Você já rodou todo o YouTube procurando aí como recortar o fundo das imagens de forma gratuita, sem programa e sem dificuldade? Eu vou te ensinar hoje nesse vídeo duas ferramentas muito legais, gratuitas, rapidíssimo você recorta o fundo aí das suas imagens. Eu diria que você não precisa nem de 30 segundos para isso, beleza? Eu vou abrir ali na tela do meu computador, mas antes da gente iniciar nosso tutorial, já se inscreve nesse canal aqui, que a gente está precisando muito de ajuda para crescer e levar mais conteúdos gratuitos como esse a milhares de pessoas e também deixe o seu joinha aí para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante e levar aí para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá? O primeiro site que a gente vai usar é esse aqui, StickerMill e ele você precisa estar logado para conseguir acessar igual está aparecendo aqui para mim, tá bom? Lembrando que os links do site eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então eu vou vir aqui e fazer o upload da foto. Tá vendo? Já ficou bem perfeitinho, esse eu não preciso fazer nada mais do que isso. Agora eu vou vir aqui em download e download da imagem inteira, full. Agora eu vou abrir essa imagem aqui, tá vendo? Ela continua grande, ela não está uma imagem pequenininha. E agora a gente vai usar esse site aqui, Remove BD. Então, da mesma forma eu vou fazer o upload da imagem. Então eu vou usar a mesma imagem para a gente poder comparar. Então aqui é possível fazer o download da imagem inteira, só que para você fazer download ilimitado, você só consegue baixar a imagem pequena desse tamanho que ele está mostrando aqui. Então, se você quer baixar a imagem grande, você precisa fazer o login, mas também pode ter um valor embutido, tá bom? Mas não prejudique em nada se você só for usar para a social media essa imagem aqui, beleza? Ó, a diferença dessa para aquele outro site que eu já tinha mostrado, ó como ficou pequenininha. Ficou muito legal e curtinho esse tutorial, não é mesmo? Porque é assim mesmo, é para ser prático, sem aquela monte de baboseira de recorta-foto aqui, recorta-foto lá, sendo que tem duas ferramentas muito potentes e gratuitas para nos ajudar. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdos, eu quero te fazer o convite para você me seguir lá no Instagram. Sempre tem dicas diárias de como você pode vender online, como você pode trabalhar pela internet. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lá, arroba Thais Oliveira MKT, não deixe de me seguir, tá bom? Espero que você tenha gostado, obrigada e até mais!